A CIDADE NO BRASIL E não tens forças pra continuar Se está em frente ao enorme mar Deus vai abrir pra você passar E do outro lado vai comemorar E assim vai cantar Elohim, Rafa, Jeová Tu se faz presente aqui neste lugar Tu és tremendo e não há outro como tu O Senhor é o meu pastor E nada mais me faltará Ainda que eu ande pelo vale da morte Não temerei porque tu estás comigo Deus me ajudou a atravessar o mar E com Ele quero sempre andar Nos caminhos certos eu vou passar Provar ao mundo que Ele é Jeová Se alguma coisa tenta te derrubar E na sua frente tem um enorme mar Tem a fé você vai passar E assim vai glorificar Elohim, Rafa, Jeová Tu se faz presente aqui neste lugar Tu és tremendo e não há outro como tu O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada mais me faltará Ainda que eu ande pelo vale da morte Não temerei porque tu estás comigo Elohim, Rafa, Jeová Tu se faz presente aqui neste lugar Tu és tremendo e não há outro como tu O Senhor é o meu pastor E nada mais me faltará Ainda que eu ande pelo vale da morte Não temerei porque tu estás comigo Por que tu estás comigo Por que tu estás comigo Quando nos conhecemos Minha mente não imaginou Que desse nosso encontro Nascesse um tão grande amor Meu amor, este encontro foi marcado por Deus Você é um presente que Ele me deu Meu amor é todo Seu É mais que um sonho Viver ao seu lado Por Deus o nosso amor foi preparado É bom demais Contemplar o seu rosto A verdade é que nascemos um pro outro Te dou o meu carinho Música 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 Obrigado.